Opa, beleza? Essa partida que eu joguei de Roger, caí contra o meu main que passou e eu achei que eu ia conseguir pegar, mas não deixaram voltar. O cara aparentemente não joga muito bem porque ele não é especialista com herói, mas tudo bem, enfim, foi basicamente isso, joguei de Roger, ganhei, bati nele acho que umas duas vezes e eu acho que é isso, vou deixar vocês com o vídeo, não vou ficar falando, como eu disse eu não ia ficar falando o vídeo até porque eu não tenho assunto, não tenho o que falar, então é isso, fiquem com o meu Rogerismo aí e até a próxima, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E eu acho que é isso, muito obrigado mesmo de coração, até a próxima! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Mão, 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 Mão. O que é isso? 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 O que é isso?